Anthony Miela espera geralmente a luz do dia para sadicamente bater e depois estuprar mulheres e meninas. Tivemos um ataque em Red Hill, um ataque em Epson, um ataque em Woking e depois descobrimos que houve um crime bem anterior no Vale do Tamisa. Junto ao horror do estupro, as vítimas de Anthony e Miela foram sujeitas a extrema violência. Enquanto isso, Miela continuava sua vida normal, fazendo aqueles à sua volta acreditarem que ele era simplesmente um marido e pai amoroso. Anthony Miela escolhia suas vítimas em áreas isoladas, perto da estrada mais movimentada da Grã-Bretanha, então foi logo chamado de o estuprador da estrada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Anthony Miela era um produto da pós-convulsão europeia. Até os sete anos, ele, sua mãe alemã e seu pai polonês viveram em acampamentos de desabrigados. Em 1961, a família se mudou para o nordeste da Inglaterra. Os pais não falavam inglês e Anthony falava com um sotaque que o tornou alvo de deboches. No pátio da escola, ele rapidamente decidiu usar o ataque como arma de defesa. Estava sempre pronto para brigar. O meu pai não era querido. As pessoas tinham medo dele. O pai decidiu combater as tendências violentas de Tony com violência. Ele usava um cinto para puni-lo. O Zimiela era uma família disfuncional e violenta desde o início. Ele tem um histórico assustador de sofrer abusos do pai e a mãe o abandonou. Então você começa a reunir tudo isso e talvez ele tivesse tendências sociopatas, problemas de administração da raiva, um histórico de abuso contra ele. Ele também desenvolveu outras características assustadoras. Por algum motivo, ele cultivou um ódio absurdo pelas mulheres. Nós começamos a reunir todas essas coisas e ele parece cada vez mais perigoso. Ele era um valentão local. E Miela era respeitado. Aliás, ele exigia respeito. Era uma dessas pessoas que, por seu modo de ser, pela sua atitude violenta, as pessoas não gostavam de discutir com ele. Aos 15 anos, Miela fazia assaltos à mão armada. Ele atacava agências de correio, lugares que mantinham dinheiro e tinha pouca segurança. Qualquer um que entrasse em seu caminho rapidamente via como ele se tornava violento. Ele se sentia à vontade usando armas de todos os tipos para poder cometer aqueles roubos. Existem registros de que ele assaltava as pessoas. Homens, mulheres, ele não se importava. O desejo de violência fez com que em 75 e em 80, Miela estivesse quase sempre na prisão por acusações de roubos e assaltos, geralmente contra mulheres que rejeitavam seus avanços. No início dos anos 80, Miela parece se acalmar. Ele casa e tem dois filhos. Mas, como foi sujeito a surras regulares de seu pai, ele usa os músculos para exercer controle. Sua esposa é o alvo. Eu sei que meu pai, no passado, foi bem violento com a minha mãe. Quando eu era mais novo, na verdade, eu me lembro dele ter uma atitude violenta uma vez. Ele batia nela sem pena e então a coagia ou então a forçava, chame como for, a fazer, fazer sexo, o que seria constituído como estupro em outras circunstâncias. Então nós vemos um histórico de tratamento violento com as mulheres. Apesar da imagem de cara durão, Miela também tinha um comportamento mais doce. Quando eu estava com meu pai, como muitos jovens fazem, eu me espelhava nele, sabe? Eu sabia que podia acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Que ele poderia nos proteger. Ele faria de tudo para cuidar de nós. Eu sabia que ele me amava e isso era muito bom. Eu amava e ele me amava. Acho que eu era uma das únicas coisas com as quais ele se importava de verdade. Em 1987, o pai amoroso, sem que sua família soubesse, voltou ao crime, se munindo de carros de alta velocidade para os assaltos. Em algumas vezes, foi preso. Na virada do século, parecia que Miela tinha posto o Nordeste em sua vida de crime no passado e se estabeleceu em Appledore, uma pequena cidade a 640 quilômetros de Kent, a minutos da M25. Ele se casa mais uma vez com Christine e mantém segredos sobre si. Ela e todos ao redor dele não suspeitam nada sobre essa parte de sua vida. Ele usava violência, ele gostava de usar práticas sexuais diferentes, como por exemplo, o sexo anal. Então, começamos a ver um homem muito, muito complexo, que provavelmente não conhece a própria sexualidade. Ele também visita prostitutas, mas fora esses segredos obscuros, ele vive agora uma vida normal. Consegue o emprego como responsável de segurança da rede ferroviária. Quando se desloca entre estações de carro, passa a conhecer a rede de estradas. Ele parece ser um homem mudado, não mais o valentão. Os vizinhos o consideram boa companhia. Apesar de saber que ele esteve preso, ele não me parecia uma pessoa perigosa, mas eu não sabia o que ele tinha feito. Não sabia por que esteve preso, podia ser, por qualquer coisa. Ele parecia uma pessoa muito gentil. Sempre alegre, sempre rindo, feliz. Ele nunca me pareceu estranho. Aparentemente, ele era um homem de família. Parecia ter uma boa relação com a mulher com quem vivia. Ela tinha uma filha da qual ele parecia cuidar e amar. E as pessoas, as pessoas próximas, não se preocupavam com ele. Mas Tony Miela não conseguia reprimir seu impulso violento. O sexo substituía seu desejo por dinheiro. E ele estava preparado para ser mais ousado do que nos seus tempos de assaltante violento. E quando abri a porta, ele fechou com força. Me agarrou. E tentou me beijar. Me tocar. Tudo isso. E eu disse, por favor, não faça isso, sabe? Somos amigos e você mora bem aqui na frente. E além do mais, é recém-casado. Eu não quero que faça isso. E Miela se afasta. Mas ele não aceita não como resposta quando busca seu prazer sexual. Eu estava no mercado local, tirando uma coisa do freezer. E... senti alguém enfiar a mão dentro da minha blusa. Eu virei e... O Tony passou por mim. Mas nem sequer me olhou. E... Eu sabia que era ele. Porque não tinha mais ninguém no mercado. Então eu fui para o carro e vim para casa. É... E não se falou mais nisso. Eu não falei nisso porque não queria causar problemas. Foi uma decisão que permitiria que um obsessivo sexual se tornasse um estuprador em série. Kathy Sherwood não foi a única a passar momentos desconfortáveis na companhia incômoda de Tony Miela. A filha da sua esposa, que não era a filha biológica dele, achava o comportamento dele preocupante, principalmente o comportamento sexual em relação a ela. Em 2001, Miela estava pronto para usar sua violência de sempre para subjulgar e depois estuprar mulheres. Frequentemente, as vítimas dele levavam uma gravata ou eram socadas para obedecerem a ele. Esse era o modo superante desse agressor, particularmente. Fosse uma mulher adulta ou uma criança. Ele sempre agia da mesma forma o tempo todo. Ele senta na porta de um clube. Apesar de haver pais entrando e saindo para buscar seus filhos, Miela fica lá à espera. Uma garotinha põe cartazes pedindo informações sobre um gato desaparecido. Ela espera uma carona para casa. A poucos metros dali, Miela vê um bosque de árvores e se lança. Essa menina foi arrastada para o meio do mato, despida e estuprada. Depois, ele mandou ela contar até 500 na hora de ir embora para dar tempo de ele fugir de lá. Era uma menina de 10 anos. Polícia, em que posso ajudar? Uma garotinha acabou de aparecer na nossa porta dizendo que foi estuprada. Ela está gelada, coitada. E Miela fez sua primeira vítima de estupro. Apesar de médicos legistas descobrirem o DNA, não há nada que o relacione a outros DNAs em seus arquivos. A polícia começou a caçar da listando pessoas que cometeram crimes parecidos, o que fez com que Miela ficasse fora de suspeita. Suas condenações anteriores eram por assalto à mão armada. Enquanto isso, sua nova vida em Kent fazia com que ele ainda fosse conhecido como apenas um marido e homem de família. Anthony Miela era um criminoso sexual predador. E criminosos sexuais predadores são pessoas muito manipuladoras e astutas. E convencem todo mundo em volta de que eles são algo que não são. Eles são muito habilidosos nisso e passam a maior parte de sua vida adulta agindo assim. Tony Miela é um homem muito violento que está livre para caçar mulheres e meninas e estuprá-las. E ninguém suspeita dele. Tony Miela vive uma mentira. Seu filho está completamente convencido da conversão do pai de assaltante em homem de família. Ele tinha uma nova mulher, as coisas pareciam que estavam boas e ele tinha uma nova casa e tudo ia bem. Apesar de ser vítima de dois ataques sexuais desastrados e agressivos, a vizinha de Miela não queria causar problemas. Kathy Sherwood achou que Tony Miela a deixaria em paz, pensando no quanto o homem aparentemente de família teria a perder. Era uma vida feliz. A casa era linda. Ele fez a casa ficar linda. Ele tinha construído uma cozinha nova e ficou incrível. Eles eram um casal feliz. Na realidade, Miela tinha passado de ex-condenado reabilitado a predador sexual e desumano. Especialistas especulam que, no fundo, ele seja misógino. Acredite, ele mesmo falou sobre o ódio às mulheres. E é mesmo bem possível que ele tivesse algum tipo de ódio terrível pelas mulheres. Assim, ele nos dá pistas sobre a motivação para cometer esses crimes horrorosos. É claro que o estupro não é só sobre sexo. Obviamente, é um componente sexual, mas também é questão de poder e de controle e de querer sentir que, quando faz isso, ele está no comando daquela situação. A ideia do estupro como forma de obter poder e controle também pode explicar o uso de extrema violência desde que Miela começou os ataques. A maior parte dos estupradores em série aumentam a violência a cada ataque, não em Miela. Ele não era alguém que chegava a isso depois de um encontro ou qualquer coisa desse gênero. Era uma pessoa que queria exercer controle sobre outro indivíduo. E Miela, em breve, vai ilustrar terrivelmente até onde pode ir para controlar suas vítimas e suas vidas. Seis meses depois de seu primeiro ataque, ele estupra uma criança de 12 anos. Ele ataca numa floresta isolada de novo, próximo à M25. E Miela consegue usar legitimamente a rede de estradas de Londres enquanto vai às estações ferroviárias. Faz parte de seu trabalho. Para a vítima número 3, ele escolhe uma mulher que corria uns 10 minutos de uma saída da estrada. A vítima, nesse caso, foi uma mulher de 30 anos. Esse incidente foi durante o dia. Era verão e uma mulher adulta estava correndo. Ele se aproximou dessa mulher e a surpreendeu e então a socou no rosto. Então deu uma gravata nela e arrastou e a estuprou. Essa vítima reagiu bastante. Ela achou que poderia porque tinha bom físico. Ela reagiu e antes de ser estuprada, foi espancada até ficar inconsciente. Então podemos ver que não eram meramente agressões sexuais. Eram ataques desnecessários e incrivelmente, incrivelmente violentos. Em seus três primeiros ataques, Emiela se aproveita do sistema de estradas para rapidamente sair de cena. Atacando no meio do dia, ele assegura que sua saída não será complicada pelo trânsito intenso e assustadoramente, significa que ele pode atacar de novo, no mesmo dia. Emiela tornou o martírio de sua próxima vítima particularmente impressionante, com um toque de crueldade de seu arsenal de torturas e estuprador. Essa mulher foi estuprada, mas dessa vez ele pegou o aparelho de celular e telefonou para a mãe dela, depois do crime, para dizer que tinha estuprado a filha dela. Quando eles receberam essa chamada, a irmã dela ligou para ele e ele de novo confirmou e fez um comentário de que ela estava amarrada naquele momento. O que mostrava uma indiferença e um desprezo por suas vítimas e o sofrimento que elas sentiam. Um ato incomum, altamente provocador no modo como foi feito, meio que dá uma ideia de como é sua mente no momento dos crimes. Zombando de uma mãe com um telefonema, Imi e ela mostrou ser um indivíduo agressivo quando se trata de controlar as pessoas. Ele queria um certo poder, ele não parecia ter nada, nenhuma sensibilidade que indivíduos normais têm, que os fazem pensar que cometeram um crime e, portanto, não precisam falar com outras pessoas. Não, ele era bem agressivo em termos de querer dominar todas as pessoas e fazê-las respeitá-lo. Isso mostra um prazer com o nervosismo de outras pessoas. Ele tinha prazer de provocar ainda mais dor naquelas pessoas e, então, ele viu a oportunidade perfeita de fazer isso e só de pensar nisso, de olhar para aquele telefone e pensar, posso criar mais trauma aqui e depois agir. Isso mostrou muita ousadia da parte dele e também o colocava em perigo porque chamadas de celular podem ser facilmente rastreadas. A polícia não pôde rastrear o telefonema, mas aconteceu algo que depois ofereceria evidências inestimáveis à promotoria. Fizemos amostras, enviamos ao laboratório da polícia e eles voltaram nos dizendo que tinham obtido um perfil do DNA ou parte de um perfil e eles tinham relacionado esse perfil usando o Banco Nacional de DNA, um outro ataque a uma garota jovem, uma menina, na área de Kent. Os detetives agora sabem pelo DNA que o mesmo homem estuprou duas e três vítimas. Mas não há registro daquele DNA em seu banco de dados. Para rastreá-lo, eles iniciam uma missão de classificação enorme. Pedimos às pessoas que doassem amostras de DNA voluntariamente. Isso é muito difícil. Há vários problemas éticos com o serviço policial e a maneira como extraem e como armazenam. Há um certo custo. Então, tudo isso devia ser considerado e a classificação de dados sobre DNA nessa operação foi a maior da época. A maior classificação de DNA que o serviço policial do Reino Unido já tinha feito. Para reduzir o número de homens a quem pedir amostras de DNA, a polícia selecionou aqueles com registro de crimes sexuais. Então Emiela, assaltante, estava fora de suspeita. A iniciativa falha. A relação entre os dois crimes passa a ser vital para a polícia. Os detetives mapeiam cuidadosamente cada detalhe deles. Eles logo percebem que o uso de violência sádica é o que caracteriza o estuprador. Ataques bem parecidos a mulheres que voltavam tarde para casa, atacadas em caminhos isolados, levadas para a floresta, para uma área de natureza e agredidas sexualmente, às vezes estupradas. Todas as vezes o agressor não queria que a vítima o visse. E nunca era tão agressivo fisicamente como foi em Red Hill com a mulher que estava correndo. Mas ainda havia elementos de controle e de força masculina para que fosse cometido o crime. O processo contra Emiela já estava crescendo por causa da constância em seu comportamento. Sem dúvida nenhuma podemos ver padrões bem claros na maneira de como ele agredia as suas vítimas e na maneira como ele escolhia essas vítimas e as coisas que ele fazia. Então, ele era o que nós costumamos chamar de estuprador violento. Ele usava violência gratuita. Havia mais violência do que o necessário para que as vítimas se rendessem completamente a ele. Em seis meses, Emiela estuprou quatro vezes. Todas as vezes, a aproximadamente 20 minutos da estrada M25. Mas nos próximos seis meses, mais quatro mulheres e meninas vão encarar o homem que a imprensa agora chamava de estuprador da estrada. A polícia está caçando o estuprador em série que ataca perto das saídas da rede de estradas em torno de Londres. Eles acreditam que ele deve atacar de novo e suspeitam que ele será violento. É assim que ele faz todas as vezes. Socar as vítimas, dar gravatas nas vítimas. Esse tipo de coisa que a maioria dos homens nem sonharia em fazer com uma mulher, muito menos com uma criança. Surge outro elemento macabro diferente. Ele falava com as suas vítimas, ele cobria os rostos delas, o que também era um padrão. Ele falava com elas e falava coisas estranhas. Ele dizia coisas do tipo, finge que está gostando, sorria, diga que me ama. Esse tipo de coisa é muito, muito incomum. Então, mais uma vez, vemos um padrão que se forma. Acho que Imiela mostra que em toda a sua vida ele exigiu respeito. E depois que conseguia esse respeito, tratava a pessoa o mais normal que pudesse, em qualquer circunstância. Era esse seu modus operandi fosse na sua carreira criminosa anterior, de exigir respeito com uma arma, ou na sua vida doméstica. Ou seja, como for, em seus estupros, ele usa a violência para conseguir uma situação normal em que ele tem o controle. A polícia estava confiante de que os estupros tinham sido cometidos pelo mesmo homem, mas não tinham ideia de quem ele seria. Para sua vizinha, Kev Sherwood, mais um incidente envolvendo Imiela e seus desejos sexuais a assustou. Mais tarde, ela lembraria do incidente quando decidiu agir contra ele. Eu estava limpando as janelas na sala de jantar e ele abriu a porta para a rua. E da minha sala, eu via direto a porta da casa dele. Era muito perto, era uma pequena distância. E ele estava completamente nu, fazendo suas coisas. E eu não sabia o que fazer. Quando meu marido chegou em casa, eu contei a ele e ele disse, temos que chamar a polícia. A polícia local foi até lá e ele negou tudo. O comportamento de Imiela já tinha feito outra vítima. Kev Sherwood logo se tornaria prisioneira dentro de sua própria casa. Me sentia completamente encurralada. Eu só saía quando ele não estava mexendo no carro do lado de fora, o que ele fazia na maior parte do tempo. Apesar das reclamações à polícia, nada mais foi feito. Então, Imiela, o estuprador, voltou logo a assustar. A vítima seguinte foi de novo uma criança de 13 anos que era ajudante nos estábulos. Ela foi violentamente atacada. Eu acho que ela foi socada por ele no abdômen e também no estômago. Ele não teve nenhuma preocupação com a idade dela e a vulnerabilidade. Rapidamente fomos alertados. O modo operante era similar e, apesar de não termos evidências, estávamos mais ou menos certos de que era o mesmo agressor. Anthony Imiela tinha começado seus ataques de estupro no outono de 2001. No verão de 2002, ele tinha feito cinco vítimas, atacando todas as vezes a 20 minutos de uma saída da estrada. O incomum nessa série de crimes é a escala, a frequência e a natureza brutal do modo como foram cometidos tão rapidamente, com total desconsideração ao bem-estar físico ou emocional das vítimas. Ele ataca de novo no campo de Surrey. Quando vê uma garota de 18 anos na floresta, o mesmo método. Violência instantânea seguida de estupro violento. A rede de estradas de Londres separa o cinturão verde das áreas urbanas. Pensando na caçada da polícia, ele em Surrey, Imiela sai da estrada para buscar a próxima vítima e segue alguns quilômetros para dentro da cidade. Lá ele espera na área de Wimbledon. Ele observa mulheres irem e virem até chegar o momento e ver uma oportunidade. O outro ataque de que soubemos foi de uma mulher mais velha, de 52 anos, que estava em Wimbledon de manhã passeando com os cachorros, como ela devia fazer todos os dias sem se sentir em perigo. Ele veio por trás dela, repentinamente, e deu um soco no rosto dela. Ele deu uma gravata nela, a arrastou até uns arbustos para atacá-la. Os cachorros fugiram e ele a estuprou. E um outro exemplo da sua insensibilidade, do descaso com as vítimas, é que enquanto ele saía, ele disse, você não foi nada mal. Deixando sua última vítima amarrada e amordaçada, ele foge. Mais uma vez, seu modo violento fez a polícia acreditar que fosse o estuprador da estrada. As mulheres ficaram com medo de sair sozinhas. Havia uma grande questão de segurança pública e de desconfiança da capacidade da polícia de investigar com sucesso esse crime e levar o criminoso à justiça. Ele espera duas semanas para atacar de novo. Localiza uma jovem de bicicleta. Mais uma vez, tem cuidado de não ser visto antes de atacar. Ela foi violentamente estuprada e surrada também. Mas essa vítima, em particular, conseguiu produzir um ótimo retrato falado que se tornou vital para a investigação. A vítima acredita que a imagem produzida pelo perito da polícia retrata exatamente seu agressor. Em casa, em Apple Door, Kef, Sherwood está assistindo TV quando o retrato falado é mostrado. Vimos o retrato falado do envolvido e diziam que ele tinha um sotaque do norte e cheirava a tabaco e álcool. E então, de repente, eu lembrei de quando ele me agarrou na porta do cheiro de tabaco e de álcool. Aí eu juntei o sotaque do norte, o tabaco e o álcool e também a imagem, e pensei... Meu Deus, pode ser ele. Eu morri de medo. Aí pensei que não podia ser, não podia ser. Mas me veio em mente que se eu não fizesse alguma coisa, ele faria aquilo de novo. Ela chama a polícia de novo que visita a casa de Miela. Ele coopera e eles pedem uma amostra de DNA. Ele não pareceu querer fugir. Parecia bem tranquilo, franco. Disse a polícia, vocês vão voltar. Não parecia ter medo. Na verdade, ele estava planejando seu último ato de vingança, naquele momento exato. Ele oferece álibis para os momentos dos ataques. Diz que estava no trabalho. Então, eles não o prendem. E Miela decide atacar de novo. Esse será seu ataque mais sádico até então. Ele sabia que o jogo tinha acabado e que seria pouco tempo até que fosse preso. Ele tinha certeza, lá no fundo, que ele agora não tinha nada a perder. O estuprador brutal Anthony Miela volta à estrada procurando sua próxima vítima. 21 de novembro de 2002, Tony Miela está na estrada. Ele busca uma vítima. Dois dias depois de ter dado amostras de DNA, ele procura outra pessoa para estuprar. O que aconteceu foi que, depois da amostra do DNA ser dada aos policiais de Kent, há uma espera, porque as amostras, obviamente, são levadas à análise. Uma espera que dará oportunidade a um homem que estupra sem escrúpulos e escolhe suas vítimas sem consciência. Em Birmingham, a 240 quilômetros do local de ataque habitual de Miela, uma garota de 10 anos está a caminho de casa. Ela responde a um pedido para que entrasse no carro de um homem. Ela corre. e Miela a agarra e a joga dentro do veículo. Ela está prestes a sofrer um tormento terrível. Ele sabia que a polícia sabia quem ele era. E essa menina foi levada sob ameaça de faca a um carro e transportada por umas cinco horas. E foi agredida constantemente nesse tempo. Na verdade, ele disse ter parado em 10 ocasiões durante essas cinco horas para atacá-la. Ele tentou estuprá-la, mas na verdade não completou o estupro. Mas existem evidências de que houve sexo oral envolvido. Então, essa menina certamente passou por momentos e experiências incrivelmente horríveis. Ele não tinha intenção de parar nem no final quando ele já sabia que seria pego. ele continuou e estuprou uma menina de 10 anos ou tentou estuprar uma menina de 10 anos de maneira bem violenta, de maneira prolongada. Ele realmente não tinha nenhum medo da lei. Potencialmente, esse foi um dos últimos atos de ousadia antes de ser pego. E por trás, podia haver críticas sobre a maneira como o serviço de polícia fez isso. Mas esse é o sistema. O sistema manda você tomar amostras das pessoas esperar o perfil do DNA. Fora isso, naquela época, meu entendimento era de que Imiela era um dos muitos suspeitos até aquele ponto. Abandonando sua precaução habitual, Imiela até permitiu que a menina de 10 anos o visse. Ele disse a ela, me chame de Tony. E perguntou se o pai já tinha feito alguma coisa com ela. Ele também disse que não tinha nada a perder. Por ele achar que não tinha nada mais a perder, ele permitiu que essa última menina o visse. Então, a colocou dentro do carro e dirigiu com ela por cinco horas. Ela podia facilmente identificá-lo e foi exatamente o que ela fez. Depois de largar sua nona vítima conhecida numa rua a quilômetros de distância de sua casa, Imiela calmamente foi embora. Duas semanas depois, a polícia com o DNA agora confirmado decidiu agir. De novo na estrada, o carro de Imiela é localizado e ele é preso. Dentro de seu casaco, uma camisinha e uma faca. A polícia suspeita que ele estupraria de novo. A 640 quilômetros, o filho que ele amava estava indo do trabalho para casa. Eu lembro de ouvir o rádio quando eu ia para casa e falavam de um homem, um funcionário da ferroviária e informavam a idade do meu pai. Eu disse Ashfield e foi aí que eu lembrei que ficava perto de onde meu pai trabalhava e também tinha a informação de que era um ferroviário também. Talvez ele conhecesse a pessoa, sei lá. Eu cheguei em casa e lembro de entrar e a minha mãe estava chorando muito, estava chateada e eu não sabia o que estava acontecendo. Ela me disse que tinha recebido um telefonema de uma amiga da família e essa amiga tinha dito que ele tinha sido preso. Ele acabou sendo preso porque a polícia científica confirmou que a amostra de DNA tirada dele batia com as amostras dos locais dos crimes que foram investigados. Era de manhã cedo e meu marido se levantou para o trabalho e ele abriu as cortinas e disse tem um monte de policiais aqui fora. Parecem ser policiais forenses. aí eu pulei da cama e tinha vários de uniforme branco e eu disse a ele ah meu Deus deve ter sido ele. Rapidamente vimos que ele frequentava as áreas onde os crimes eram cometidos tinha conhecimento daquelas áreas e todas as peças da investigação começaram a se encaixar. A polícia interroga Miela e ele se recusa a falar. Ela disse que você perguntou se o pai já tinha feito alguma coisa com ela. Por que perguntou isso? Sem comentários. Isso é interessante para você? Sem comentários. Ela também disse que estava machucando muito. Lembrando do pai como um homem carinhoso e protetor Aidan e Miela sabia que ele era capaz de assalto a mão armada mas não sabia se era capaz de estuprar. Eu não acreditava e não tinha como acreditar naquilo da relação que nós tínhamos construído ao meu ver aquele não era o meu pai não havia indícios no passado de que ele cometia aqueles crimes sexuais e muita gente dizia que a gente tinha que ter notado ele precisava de dinheiro saia e fazia outro assalto mas pra mim o meu pai tinha um ótimo emprego então era muito difícil pra mim e pra todo mundo acreditar nisso todo mundo na família as pessoas que conheciam o meu pai vieram com essa sensação de confusão o sofrimento que as vítimas de Miela passaram não tinha acabado ele podia estar preso mas negava todas as acusações e a evidência em DNA não era forte o suficiente como a polícia gostaria achavam que tinham pego o cara mas o júri concordaria e Miela está preso na Grã-Bretanha é considerado grave fazer as vítimas de um estuprador passarem pelo sofrimento de um caso no tribunal durante o qual elas tenham que reviver o que aconteceu no caso de Miela uma menina de 10 anos e duas adolescentes teriam que dar depoimentos em detalhes sobre o que ele tinha feito os juízes podem dar sentenças curtas a estupradores que confessam seus crimes e Miela ainda assim prefere negar todas as acusações contra ele ele queria que as vítimas falassem sobre o crime ele queria que falassem sobre a agressão então não havia empatia dele as negativas constantes e as manipulações constantes do sistema tentavam livrá-lo das acusações ele só se preocupava com ele mesmo geralmente a forma mais confiável de evidência é o DNA mas fora duas exceções e Miela teve o cuidado de não deixar vestígios nas roupas e nos corpos de suas vítimas foi nesse momento que os detetives e promotores recorreram às relações entre os crimes observadas por eles nem todos os crimes eram relacionados pelo DNA a maioria deles era relacionada pelo modus operandi o elo entre o que foi dito o que foi feito o tipo de crime a maioria estava relacionada a série dessa forma ele tentou convencer o júri de que não poderia ter estuprado as mulheres do nada revelou que sempre foi gay então ele disse que era gay para nos fazer pensar que ele não desejaria as mulheres e então não as estupraria provavelmente ele pensou nisso pensou que poderia confundir a investigação ele tem uma sexualidade muito complexa e acho que nós imaginamos isso desde o começo porque ele teve relações homossexuais relações heterossexuais e também tem tendências pedófilas os promotores ao encarar a defesa de Miela se voltaram para a ciência pequenos fios de tecidos e roupas usadas por Miela são encontrados nas roupas de sua última vítima de 10 anos usando técnicas novas de DNA cientistas detectaram tecido das cortinas da casa de Miela nas roupas da menina portanto começou todo um processo de revistar seu endereço buscar diferentes carros que ele teve a análise das roupas usadas por sua vítima também rendeu mais evidências eles conseguiram achar DNA do cabelo de uma menina de 10 anos uma boa comparação de DNA eu fiquei muito arrasado quando soube do DNA foi uma reação de desespero foi aí que caiu a minha ficha e aí eu fiquei muito furioso imagens da polícia e Miela foi considerado culpado das várias acusações de estupro e de uma acusação de sequestro e tentativa de estupro de uma menina em Birmingham ele recebeu sete penas perpétuas o filho que ele amava finalmente aceitou a culpa de seu pai quando era assaltante Miela era visitado por Aiden mas não agora que é estuprador eu não o visitei mais porque eu não queria saber mais e descobrir as coisas que ele tinha feito mas eu sabia que ele tinha feito eu não queria ouvir dele porque pra mim isso seria o fim de tudo eu não posso dizer que me sinto traído ou decepcionado porque acho que cada um segue o seu caminho na vida se é que me entende sabe eu não sei é bem possível que um homem que estuprou nove vezes e sujeitou suas vítimas a extrema violência pudesse fazer ainda pior uma garotinha acabou de aparecer na nossa porta dizendo que foi estuprada eu acho que se ele tivesse continuado solto eu não tenho a menor dúvida que o próximo passo seria o homicídio e eu acho que aquela garotinha teve muita sorte na verdade pelo nível de violência usada talvez seja surpreendente ele não ter matado alguém por acidente com aquele nível de violência assim os crimes de Anthony e Miela o colocaram nos anais da criminologia para sempre em termos de estupradores em série ele é o pior estuprador em série que já vi em investigações minhas e acho que a maioria dos policiais envolvidos nessa investigação pensam o mesmo a escala dos estupros e a frequência deles a área geográfica na qual eles ocorreram foram um desafio à investigação e Miela na hierarquia de todos os estupradores deve estar no topo esse homem personifica o que talvez seja o verdadeiro mal ele é um monstro por causa do que fez ela disse que você perguntou se o pai já tinha feito alguma coisa com ela por que perguntou isso sem comentários ele estuprou e feriu pessoas meninas e mulheres ele é um monstro terrível o que eu tenho Amém.